Um pente tranquilo, com a mina errada Que topa de tudo, várias cachorrada Tá na sua mente, vários que te comeu Mas a melhor gozada foi o papai que concedeu Maceto igual azul na cara, linguada tu diz não para Pode passar o tempo, mas vai lembra da minha vara Maceto igual azul na cara, linguada tu diz não para Pode passar o tempo, mas vai lembra da minha vara Tiago FB nas produções, MC Bônus, é o bicho Um pente tranquilo, com a mina errada E topa de tudo, várias cachorradas Tá na sua mente, vários que te comeu Mas a melhor gozada foi o papai que concedeu Maceta igual azul na cara, linguada tu diz não para Pode passar o tempo, mas vai lembrar da minha vara Maceta igual azul na cara, linguada tu diz não para Pode passar o tempo, mas vai lembrar da minha vara Maceta igual azul na cara, linguada tu diz não para Pode passar o tempo, mas vai lembrar da minha vara Pode passar o tempo, mas vai lembrar da minha vara Diago FB nas produções, MC Bônus, é o bicho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau